A senhora avalia então a prisão do ex-ministro Jadiel Vieira Lima, ex-ministro próximo, uma pessoa próxima ao presidente Michel Temer? Olha, um dos principais assessores do presidente, o homem da sua confiança. Preso, é evidente que enfraquece ainda mais o já fragilizado presidente da República. Sem autoridade, sem credibilidade, sem a confiança da população e diante de denúncias gravíssimas que certamente serão consideradas pela Câmara dos Deputados. Por que, no entendimento do senhor, enfraquece o presidente? Todos os homens do presidente, ou quase todos os homens do presidente, os mais próximos, estão envolvidos nos escândalos de corrupção. Investigados, denunciados e presos. Evidentemente, não há na nossa história nada que se compare a esse momento de fragilização de um presidente da República. Senador, isso, na opinião do senhor, tem impacto e pode influenciar na votação da denúncia contra o presidente lá na Câmara, na CCJ e no plenário? Eu creio que esse fato da prisão de mais um assessor que tinha uma relação de intimidade com o presidente da República pesa fortemente e pressiona fortemente os deputados da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. A denúncia do Procurador-Geral da República tem argumentos sólidos. Há fatos políticos recorrentes que impõem uma decisão rigorosa da Câmara dos Deputados. Eu imagino que esse fato é mais um que agrava a situação do presidente da República e pode, sim, levar ao acolhimento da denúncia do Procurador-Geral da República. Esses episódios, geralmente, os aliados do governo minimizam ou relativizam o fato. É possível minimizar a prisão de mais um assessor do presidente, nesse caso, ou outros? É da cultura política brasileira banalizar a corrupção. Nos últimos anos, esse foi um dos grandes males que afligiram a nação, a banalização da corrupção. E aqueles que ainda persistem banalizando a corrupção. Os crimes praticados estão aos olhos da nação e não há como minimizar fatos que são do conhecimento público.